Fora! Implacável devastando raças Divertido era a raça Assinar conquistando planetas na mira da caça Conheci o maldito cacaroto Que conseguiu me ferir em combate Mais humilhante do que minha fuga Foi oferecer a sua piedade Não vou perdoar, você vai pagar O príncipe frio, o calculista retorna Me entreguei novamente a maldade Combina comigo, ficar nessa forma Então venha que eu vou te mostrar Devolver toda aquela humilhação e dor Achei que você ia me derrotar No placar da vitória, eu pedi-te de novo Estou segurando esse ódio Faz tempo você se atreveu a salvar minha vida Por ter virado o super salhadinho primeiro Essa luta vai ser resolvida pra me vencer Só se existisse uma transformação, salhadinho nível 3 Depois de amassar sua cara na luta Mas tipo uma espera, chegou sua vez O príncipe dos salhadinhos, verme, me respeita Sou o mais forte do universo, então só aceita Quem peita cai, só eu represento Que é ser salhadinho de verdade Meu coração é puro, puro, puro é maldade O príncipe dos salhadinhos, verme, me respeita Sou o mais forte do universo, então só aceita Quem peita cai, só eu represento Que é ser salhadinho de verdade Meu coração é puro, puro, puro é maldade Aos poucos eu me acostumei a viver na terra Sem perceber eu fui mudando, família formei Mas algo em mim me sufocava, o sangue não nega Era o instinto sanguinário que eu aprisionei Então deixei, marco pra bicho ter controle do meu coração Quero voltar a ser insensível, cruel e não ter compaixão A expressão que desenha meu rosto ficou transformada Quando ataquei, sorrindo matei as pessoas da arquibancada Não me interessa o torneio, eu só quero uma luta Com o Kakaroto tenho contas acertar com ele Não me interessa as intenções desse tal de Shin Ele que vá pro inferno com as histórias dele O príncipe dos saia diz, verme me respeita Sou o mais forte do universo, então só aceita Quem peita cai, só eu represento Que é ser salhadinho de verdade Meu coração é puro, puro, puro é maldade O príncipe dos saia diz, verme me respeita Sou o mais forte do universo, então só aceita Quem peita cai, só eu represento Que é ser salhadinho de verdade Meu coração é puro, puro, puro é maldade Yeah! Yeah! All right! Nice! Nice! That's right! I have no! I have no! I am! You don't! You do! You do! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.